Nos dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível E, no entanto, meu amor, que coisa incrível Esqueci nosso começo inesquecível Mas me lembro de uma noite sua mãe tinha saído Me falaste de um sinal adquirido Numa queda de patins em Paqueta Mostra Doeu Ainda dói a voz mais rouca E os beijos Cometas percorrendo o céu da boca As lembranças acompanham até o fim O Latin lover Que hoje morre Sem revólver Sem ciúmes Sem remédio De tédio Ainda dói a voz mais rouca Ainda dói a voz mais rouca E os beijos Sem remédio Sem remédio De tédio Ainda dói a voz mais rouca Ainda dói a voz mais rouca